Agora que o Link já tá forte, a gente já fez a grande maioria dos templos e tudo mais Tá na hora da gente recobrar as memórias Ou seja, temos 12 lugares pra ir Que são esses lugares aqui E esses lugares a gente só viu um até agora Que era aquela memória que a gente desbloqueou a primeira da nossa missão Agora nós vamos para Karakarabazar Porque é aqui onde vamos ter a nossa memória Olá rapazes, como é que vocês estão? Vamos ver mais um episódio de The Legend of Zelda Breath of the Wild E nesse episódio nós vamos completar todas as memórias que ficaram aí Aquelas fotos que o Link recebeu no começo do jogo Que ele precisava ir para os lugares para tentar recuperar a sua memória de 100 anos atrás Então, nós vamos uma por uma Desvendando o que aconteceu antes da catástrofe E antes dele ir para a Câmara da Ressurreição Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão Pega o olho em um petisco, chama os amigos e bora se divertir Mas deixa aquele joinha que é que é o coração Se não for esquecido, aproveita e se inscreve Bora lá O que é que é o coração? Sim. 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 Oooo... Gostei Gostei muito Sai da minha frente, bode Sai da minha frente Gostei Agora vem a pergunta Onde é que está? É aqui Nossa próxima foto É esta daqui Gostei Fui Gostei Fui Gostei Gostei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL ную Héroe de Hyrule, escolhido pela espada que selha as escuras. Você mostrou uma bravura e habilidade em encarar as trevas e a diversidade, e se provar digno das bênçãos da Deusa Hyrule. Todo mundo, a Sagrada Espada é para sempre atada à alma do herói. Nós rezamos pela sua proteção, e esperamos que vocês dois fiquem fortes juntos. Como um, esse é o juramento, e as bênçãos. Nossa, ela está fazendo isso, parece que a gente já perdeu. Você foi quem queria designar o cavaleiro com toda essa cerimônia, sem sentido nenhum. E se você me perguntar, essa coisa toda parece demais. Eu acho que é na mesma página que a princesa em relação a esse garoto. Oh, dê-la, Arras. Esse garoto está vivendo em lembrança das suas próprias falhas. Bem, pelo menos é como a princesa vê ele. Eles não acreditavam muito não. Deu para perceber. Eu não for cego até congelado. Tá congelado aí mesmo. Trouxa. Ó, o guardião me enviou. Mas eu vou dar até pêssego. Porque eu sou mais rápido. Nós vamos agora para a próxima. Pega isso. Ixi, onde fica a próxima mesmo? Ah, fica aqui. Tchau. Guardião safado. Eu não quero ver como é que eu vou passar por tudo isso daí. Vou passar com o mínimo de coisa possível. Sério que eu quero ir direto para o castelo, limpar o castelo e terminar o jogo. Não quero gastar meio tempo com isso daí. Já que eu estou falando em gastar, eu não gastei meus orbs ainda. Os dois orbs que eu preciso. Eu não decidi o que eu vou... Aqui. Essas ruínas. E aí vem a dúvida. Aqui. 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 é isso não funcionava na época nada exatamente como pensei é que essa estrutura não foi designada para ser exclusivamente acessada pelo portador da espada mas design podem ser passados como é que eu vou entrar eu preciso ativar de alguma forma apenas o portador da espada não adianta se atrapassear ela veio sozinha ela veio sozinha acho que eu sou a única que tem em mente assim eu sou a pessoa em questão, eu sou bem volta no castelo e diga isso para o meu pai, por favor diga isso para o meu pai, por favor e pare de me perseguir e pare de me perseguir e vamos para a próxima não, só as pedrinhas não só as pedrinhas não, que eu preciso procurar a memória entendeu essa memória é 3 quer dizer, 2 está com problema para apontar aqui é porque pelo que eu percebi ela achava que não precisava de proteção ela tinha que ser forte o suficiente por causa do poder sagrado que ela tinha ela tinha no máximo os cavaleiros tudo porque ele era para proteger ela então acho que é pelo que eu estou entendendo ela meio que via ele como como ela era fraca demais ela precisava de proteção daqui nós vamos fazer nosso caminho para a cidade de Goro então, precisamos de alguns ajustes naquela divina besta então Dero que pode manusear mais fácil ele vai descobrir como mover e ainda tem muito o que aprender mas pense aquela besta divina realmente foi construída por pessoas isso significa vamos ser capaz de entender como isso funciona e tomar uma vantagem essas bestas divinas e muito o que não sabemos mas sabemos que podemos contratar da calamidade de Gannon me diga a verdade quando proficiente você está arregando essa espada nas suas costas a linda disse que uma voz anciã resolveu dentro disso pode ouvir uma voz anciã essa foi segunda vamos para a próxima como é que essa doida foi subir aqui como essa doida foi subir aqui um um dois a inclinada três a inclinada três é para lá o 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 problema é que como tá chovendo não dá pra escalar droga droga o 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 aguentando uma ação que ela pode o 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 e como o meu objetivo aqui é a memória então eu tô indo tipo é ali a memória o 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 partindo da fonte da primeira fada a gente conseguiu chegar na estrada de lanário portão oeste o 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 aqui acho que a gente nunca veio eu pensei que ia ter que vir pra cá mas tinha outros caminhos melhores o 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 portão leste vamos ver a memória memória 11 o chegou da fonte do poder o 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 enfim a pessoa não não pensa direito né fazer o que eu sei que tem alguma aqui e eu preciso descobrir onde é que você fica ali acho que só a sétima a gente já tinha feito lá nos primeiros capítulos cara para falar com a ímpar mas de resto agora é tudo o 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 cortamos as bestas beleza isso já está completado agora temos a parte de captura as memórias o parte de captura as memórias a gente vai ter que ir para onde mesmo é é não sai daqui não estraga o momento não as coisas feias não estraga o momento a gente tem que encontrar onde é que a foto foi tirada onde é que a foto foi tirada a luz cadê aqui a luz e e e e o 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